Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novidades da nova versão do Minecraft PE Isso mesmo pessoal, mais novidades da atualização em conjunto, então ó, já clica agora no gostei porque é muito importante Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e também se for novo aqui no canal não esqueça de se inscrever, beleza pessoal? Bom, pra quem não tá acompanhando né, quem tá postando as novidades dessa nova atualização, todo dia é o desenvolvedor Jason Major E hoje foi o dia 7 e ele postou dizendo assim em seu Twitter Dia 7, útil para evitar digitarem uma tela de toque ou controlador, mais 10 dias de recursos E ele deixou essa imagem aí que vocês podem ver agora na tela Bom, basicamente essa aí é a tela de criação de mundo, só que com muitos e muitos botões né pessoal, mas calma Vocês podem ver ali que tem activate sheets pessoal, o que é isso? É ativar os sheets do Minecraft que basicamente são os comandos E ali tem muitas coisas embaixo que basicamente são alguns comandos de game rule e tudo mais como vocês podem reparar Sem você precisar ficar digitando em uma tela como ele próprio mesmo disse Você já vai ativar aí rapidão e já era Daí tipo, por exemplo, eu quero jogar no meu mundo de boa com Keep Inventory Daí eu vou ali, ativo Keep Inventory e posso criar meu mapa que já vai estar funcionando Então seria algo muito fera que vai tá chegando pra gente né E vai ajudar muito aí quem tem tipo assim dificuldade pra escrever na tela É um pouco chato também falar a verdade pra vocês Então já vai melhorar bastante E ele disse também pessoal no Twitch, eu não sei se vocês perceberam Ele disse, mais 10 dias de recursos O que é isso? Que ele vai postar mais 10 dias né Imagens aí mostrando as atualizações e tudo mais O que vai chegar pra gente nessa nova atualização em conjunto Só que aí que tá pessoal, depois desses 10 dias Provavelmente já vai estar saindo a versão em conjunto pra gente Pois tipo, vai meio que acabar as novidades E a gente já vai ter essa nova atualização cara Então sério, velho a gente já tem quase tipo assim a data de lançamento Dessa nova atualização Então agora é só aguardar as próximas novidades E aguardar aí esses 10 dias Daí a gente já vê né Se vai lançar a atualização em conjunto Ou não, mas eu tenho quase certeza Que isso, que essa nova atualização né Vai estar saindo pessoal Mas bom, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da nova versão do Minecraft PE Então, se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace 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 Peace